Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, né? Mais uma questãozinha, olha. Ele diz, metais de transição podem causar problemas ao meio ambiente e são tóxicos aos seres humanos. A tabela a seguir mostra os efeitos provocados no corpo humano por alguns metais de transição. Aí ele diz, ao ingerir um alimento contaminado com metal, que dentre os apresentados na tabela, possuem elétrons distribuídos em cinco níveis eletrônicos, o que é que a pessoa poderá sentir? Vem, vem, vem comigo aqui. Olha, a tabela é exatamente essa aqui, ó. Cadmium, chumbo, manganês, mercúrio e níquel. Então, pessoal, cadmium, distúrbios intestinais e respiratórios, tá? Aí ele dá pra gente chumbo, cólicas, abdominais e alterações no cérebro. Manganês, febre e pneumonia. Mercúrio, e assim a gente vai tendo essa noção, né? Mas olha, pessoal, o problema maior aí é que ele coloca, né, dentre os apresentados que tem cinco níveis de energia. Então, quem tem cinco níveis de energia desses que estão aí, aí o aluno ia ter que ter essa percepção. Por exemplo, o cadmium tá no quinto período. O cadmium tá no quinto período. Então, ele é um deles. O chumbo, o chumbo, pessoal, lembre-se, chumbo tá no sexto período. Manganês, manganês não tá no quinto período da tabela periódica. Tá no quarto, né? É o primeiro elemento de transição. O mercúrio tá lá embaixo. Tá também no sexto período. E o níquel? Aí o níquel tá também no quarto período. Então, no quinto é o cadmium. Então, a pessoa vai ter o quê? Distúrbios gastrointestinais e respiratórios. Então, vamos ver aqui o que é que ele nos coloca na alternativa. Distúrbios gastrointestinais e respiratórios. Veja bem. Você me perguntar assim, Guga, essa questão foi fácil? Não, essa questão não foi fácil. Essa questão foi uma questão o quê? Muito chatinha. Muito cabulosa. Por quê, pessoal? Porque você ia ter que lembrar a tabela de transição. Mas veja, pra uma prova feita do Enem, uma prova do SSA, FUVEST, o normal é que ele dê ou a tabela ou a configuração. E aí a questão fica muito mais fácil, porque você pode configurar. Certo? Então, não se estressa não, que é tranquilo. Beijo.